Tem muita gente prometendo o mundo e não vai entregar nada. O clima... Que clima, hein? Ai, clima não... Pô, o jovem ali é uma... É foda, né? Ah, Casimeiro, eles são da sua idade. Mas a gente tem espírito de jovem, irmão. Ah, o Samuel já tá meio pra conversar, né? Aí ele falou assim, ah, vamos conversar. Só que aí continua na mesma coisa, então... Aí o Paulo tava aqui, aí a gente... Ele falou, posso te beijar? O Paulo falou. Aí a gente se atracou nessa cama aí. Não, então vai, se digita. Aí, ó, essas três estão juntas, tá? Fechadas. Esse triozinho tá fechado na panela. Meu, vai na banheira quentinha, gostosa. Fim de manhã. Vai inaugurar. Inaugura lá. Vai dar teu nome. Ela tem que ir pegar. Eu, eu. Sou marrenta. É marrenta? Você já tá com óleo? Ela vai chegar lá pra convidar o cara pra banheira e ele vai tá pegando a tua mulher. Ele tá do lado da menina lá, velho? Puxa de pâmela. Você tá com a noção, sério? Aí, do nosso, tá com a noção. O quê? Quer pro cartão? Ali? Com deus. Agora? Não, não. Semana que vem. Vamos marcar? Terça-feira. Vamos terça-feira. Vai com ela. Eu tô vendo pra isso, eu acho. Bom, amanhã. Bom, amanhã. Bom, amanhã. Eu tô vendo assim. Mentira. Eu tô meio assim. Eu gosto desse jeitão dela, assim, de ser direto e mandar na lata, assim, sabe? E não foi. E não foi aí pra te falar. Não foi, mané. O que tá me pegando é o Romarinho, mano. O Romário, ele não tá... Ele não faz um golzinho, né? Pra gente celebrar, né? Tô afim, não. Não? Não. Você tava ali na cozinha falando que queria ir? Eu não falei que queria ir. Então por que você disse que não tava indecisa? Era pra você não queria ir? Só porque eu queria ir. O que foi? Você vai ficar me olhando com essa cara? É o único que eu tenho. Eu gosto dessa DR de uma pessoa que não tem um relacionamento. A discussão de relacionamento de pessoas que não estão se relacionando é muito foda, né? Bora, bora, bora. Não. Ele me chamou pra ir pro quarto do amor, mas não sei. Eu ainda não tô confortável. Perfeito. Ô, Vicky. Me ajuda. Me ajuda com o quê? Nossa mulher tá faltando atitude nessa mulher. Não sei se tá faltando atitude ou tá faltando vontade, talvez. Ele tá tentando, ele quer bastante, só que eu não sei se ela tá meio tipo... Segurando. Se você já tomou atitude e mesmo assim ela não quer ir, talvez seja um pouquinho de falta de vontade. Empurra. Empurra. Toma. Mas às vezes as coisas podem acontecer. Porque se você quer, você vai lá e faz. Irmão, vou te falar, tem 20 episódios. Tá no dois, tá ligado? Vamos tranquilo. Uma hora tu chega lá.